Então eu fico meio assim receoso, né? Que tecnologia é boa, pra todos nós é. Mas aonde ela vai chegar, Blau, eu não tenho ideia, cara. Eu não sei o que vai ser o nosso futuro em relação aos computadores, né? Porque hoje tudo que a galera fala, a galera esquece do... Olha só como a galera hoje é individualista. Meu PC roda GameX, o resto se exploda. Vamos botar o container pra rodar, né? E quem não tiver de computador pra rodar o container, então fique sem rodar a Linux. E aí, como vai ser o futuro, Blau? A minha pergunta que eu deixo aqui pra poder finalizar é... Como vai ser o futuro da inclusão digital? Eu vou bater em tese a mesma coisa o tempo inteiro. Como vai ser a inclusão digital daqui pro futuro? É, foi inclusive o que eu comecei semana passada. Vai existir inclusão digital mesmo? Eu acho que tá tendo mais exclusão digital hoje em dia do que inclusão digital. Porque você acaba elitizando mesmo. É, né? E quem pode, paga. Então, eu queria saber, pra não... Como tá na final da live, eu só quero deixar isso aí pra galera começar a pensar. A não olhar pra seu próprio umbigo, não. Olhe também pra galera que precisa usar software livre. Software livre... Vou falar de novo. Eu ingressei no software livre em 1998 com a filosofia seguinte. Foi um sistema feito para todo mundo usar. Todo mundo, quer dizer, pessoas do PC mais simples, os PCs mais parrudos. Hoje, você vai chegar a um momento daqui a três anos, que as pessoas com PC que compram aí de 32 bits não vão rodar mais. E aí vão usar o quê? Os sistemas mais antigos. Perfeito? Até aí, beleza? Aí eu pergunto, e daqui a cinco anos? Como é que vai ser, galera? Aí eu deixo isso aí pra vocês, mesmo, pararem pra pensar que software livre não é isso. Essa não era a premissa do software livre. A premissa do software livre era diferente. Então, se é o que todo mundo quer, é utilizar ali no que somente para quem tem dinheiro, paciência. Vamos levar o mundo aí, né? Vamos seguir o ritmo do mundo. Tá bom? Era a minha palavra que eu queria deixar pra aí. É isso que eu queria ter conversado com você na semana passada. Talvez a gente volte nesse assunto ainda, porque ele é muito interessante. Pra mim, ele é uma prioridade. A inclusão digital e a consciência social, pra mim, são prioridades. Porque software livre, pra mim, além de tudo que você falou, é oportunidade pra quem não tem nada. Pra quem não tem nenhuma. Eu não tô falando de quem tem todas as condições do mundo e não aproveita. Eu tô falando daquele cara que tem dificuldade até pra comprar comida, mas comprou lá um computador pro filho dele ter uma oportunidade de estudo. Então, pra mim, isso realmente é um assunto seríssimo. E não pode ser tratado, assim, pela paixão de que, ó, meu game funciona. Cara, quem pensa assim pra mim? Deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa pra lá.